Diferentemente de outros riscos que não foram confirmados, como os lipídios, a gordura, o ovo, isso aí é tudo frescura. Pode comer ter ovo, a carne gorda, isso aí não tem evidência experimental de reversão. Sério? Sério? Carne gorda está liberada para toda audiência do... E até quem tem colesterol alto ou não? O colesterol alto é uma outra história. Tem alguns colesterol altos, tem natureza familiar. Este é o Tapa da Mãe Visível, o podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Hoje, no episódio com o Dr. Flávio Fux, a gente falou sobre hipertensão vulgo, pressão alta, né, pessoal? O que é a pressão alta? O que causa a pressão alta? E se você... Por que diabos um assunto tão específico? Porque todo mundo sofre de pressão alta, e a maioria de vocês não sabe, e a pressão alta causa danos nos nossos órgãos continuamente. Então, se você quer entender por que que isso é verdade, acompanha o episódio onde a gente falou, então, o que é a pressão alta, as suas causas e como se prevenir. Episódio histórico, o último episódio do Tapa, né, o último episódio gravado do Tapa. Então, agora, no dia 24, 24 de julho de 2024, o nosso primeiro episódio ao vivo. Claro, a gente já fez algumas lives, mas esse dá sequência de episódios. Primeiro episódio ao vivo, dia 24 de julho. Vai ser diferente, não vai ter edição, não vai ter ninguém cortando as minhas gagueiras. Então, bora lá pra gente curtir um episódio gravado. Este episódio de hoje, nós falamos com Flávio Fux, que é médico cardiologista, professor titular da Faculdade de Medicina da URGS e pesquisador 1A do CNPq. E o principal, ele é pai do Paulo Fux. Esse é o principal do currículo dele. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. Ela faz imposto de renda pra pessoa física também, mas são 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, sendo 30 deles do Tapa. Se você quer bater um papo informal, entender um pouco melhor os serviços deles, procure-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E se você vier virar cliente deles, avise que veio pelo Tapa pra ganhar uma promoção exclusiva pro Tapa, que é 4 meses até o pagamento dos primeiros honorários, além da isenção dos honorários de abertura da sua empresa. E todas as coisas citadas nesse episódio, livros, vídeos, o drive que o Flávio cita também, tá tudo nas nossas show notes, lá nos notas do episódio em tabadamãevisível.com.br e na capa do site tem o banner do episódio, clica lá que você cai direto em todos os linkzinhos. Entre eles estão os links da Amazon, que a gente recebe um rebate quando vocês compram por eles, e o livro do Murray Rothberg, A Ética da Liberdade, que é o episódio de livro que nós estamos fazendo aí, cadenciado, em algum momento a gente vem com o próximo episódio. Vai ser ao vivo, vai ser divertido. Né, Fux? Bora lá. Valeu, pessoal. Bora pro episódio. Bora. Seja muito bem-vindo ao Tapa do Mãe Invisível, meu pai, doutor Flávio Dani Fux. Olá, Paulo. Olá, Júlio. É um prazer muito grande retornar, né? Eu não sou uma pessoa muito bem-quista, porque eu tô retornando só a segunda vez no episódio, mais de 300, né? Tentando conseguir voltar mais cedo, pra inclusive dar umas lições no meu filho ao vivo. Há um viés, de qualquer forma, aqui, afetivo, para o que eu quero dizer, né? Pelo fato, eu quero dizer a vocês dois, muito sinceramente, eliminando os viés naturais da descendência, que é um orgulho meu, certo? Poder indicar o Tapa para os meus amigos, eu sei comentar, ouvir episódios, eu atentamente, alguns são muito bons, nem todos, né? Obviamente, chegam a esse livro. Então, parabéns a vocês. Muito obrigado, muito obrigado por fazerem o Tapa, ok? E persistirem nisso, realmente, as ideias ficam, tá? E as bobagens voam para longe. Demoram um pouco, às vezes, terminam desaparecendo. Só, valeu, muito obrigado. O seu esforço por falar para os seus amigos, eu, é claramente, eu acho que todo mundo que está na comunidade do Tapa percebe, porque você falou, provavelmente, para médicos, né? E a quantidade de médicos que tem na nossa comunidade é absurda, assim, é muito médico. Então, provavelmente, você indicou médicos, que indicaram outros médicos, que chegou em médicos da Bahia, sabe? Tem uns famosos médicos na nossa comunidade, é lá da Bahia, sei lá, como deve ter sido por ti, nesse teu início, e ficar bem claro aqui também que o Paulo, agora não vou chamar de Fux, não vou chamar de Paulo, o Paulo está fazendo o papel dele de passar para mim os feedbacks dos episódios que o senhor não gosta. Então, quando o senhor não gosta, o Paulo fala, tá? Pode deixar que não morre esses feedbacks e a gente age em cima desses feedbacks. Então, feedbacks anotados sempre e agindo em cima. É, isso aí. O pai ouve muitos episódios, é uma das coisas legais a gente falar toda semana sobre o episódio do Tapa. O pai ou o resto da família não ouve, mas o pai ouve. Muito bom. Tem ninguém na tua família que escuta, pelo menos na minha, não tem ninguém. Exato. Mas hoje vamos falar com o doutor Flávio, vou chamar de Flávio, mas é, vamos falar sobre uma coisa que eu aprendi muito em casa, por causa do pai e da mãe, que são pesquisadores na área, e que a maior parte das pessoas está completamente alheia e que acredito que faz muita diferença no longo prazo da vida, que é a famosa pressão alta, né? Pai, vamos lá, Flávio, configura pra nós, descreve o que que é a pressão alta e depois a gente começa a aprofundar. Além de meu agradecimento por participar, o título, obviamente, me deixou ainda mais satisfeito, até porque os médicos que estão assistindo isso estão precisando de uma aula do professor Fux, fora o gesto, que sabe bem o que eu falo. Então, estão precisando se atualizar sobre o tema. Boa. É, porque eu não sou, eu não sou aqui no caso, Paulo sabe, digo pra todos aí, aqueles que me conhecem, eu não sou somente o experto pela leitura, certo? O experto, sou experto com a minha esposa e o mais grande número de colaboradores na produção de conhecimento, certo? E eu vou disponibilizar, já disponibilizei lá uma pasta, né, de onde tem um vídeo, certo? Que vocês podem, por favor... Vai estar nas notas isso. E nas notas do episódio, vocês podem liberar o diretório, é pra liberar, mas ali apontando aqui em um vídeo que tem gravado sobre o que é hipertensão, certo? Que é uma, pra aula, é uma bolinha gravada, eu vou até melhorar pra alunos, né, mas eu tenho mandado pra muitos colegas, porque a hipertensão, bom, dizendo o que é, mas já antecipando que a questão do nível pressórico, o valor de pressão que define a doença, entenderam? É algo que está em profundo debate internacionalmente. E aí, nesse ponto, eu, Paul Welto, que o Paulo conhece pessoalmente, que é um pesquisador americano, número um no mundo em pesquisa clínica, nosso amigo, pessoal, familiar, e é coautor de muitos trabalhos conosco, que nós temos um artigo que nós temos, assim, a audácia de chamar de uma proposta da teoria de causação da doença cardiovascular. Aí começa a responder a pergunta, né? Causação da doença cardiovascular. Só um breve panorama geral sobre as doenças. As doenças são de três naturezas, basicamente, né? As doenças infecciosas, originárias de germes de toda a natureza, os traumas, ok? E as doenças crônicas não transmissíveis, certo? É um nome clássico dentro da medicina. Onde estão, então, também um grande pacote das doenças que a gente tem, desde as doenças mentais. Desde que haja um traço genético de transmissão, não é a genética. Transmissível seria, diria a respeito ao urgente causal ambiental, o ambiente, o germe, né? Um verme, um vírus, uma bactéria, etc. Então, elas podem ter natureza, obviamente, transmissível, do ponto de vista genético, mas elas estão nesse pacote, como doenças mentais, como doenças cardiovasculares, as neoplasias, os cânceres todos, ok? E a publicação, o MS e os médicos todos se situam nesse cenário de definição de doenças e investigação. Então, as doenças cardiovasculares, ok? Basicamente, é incrível, são somente sete, fim ao cabo, né? Sete doenças só. As doenças da cardiopatia isquêmica, que é a corrente de falta de oxigênio para o meu coração, da infarto, angina, essas coisas, cardiopatia isquêmica, etc., mas eu não vou por aí. Eu quero dizer a você somente que, para as cardiopatias vigentes, a hipertensiva, a isquêmica, a valvar, que é o que destrói a válvula do coração, certo? A isquêmica, quando entope as coronárias, e a distância cardíaca, que também é frequente, né? Que é uma manifestação dessas cardiopatias, as cardiopatias anatômicas e as clínicas. Só o coração, as doenças, são predominantemente equações multivariadas, explanatórias, né? E tem um baixo poder, eu vou entrar nisso em seguida, no próximo, provavelmente, manifestação minha, mas terminando essa primeira parte, as equações explanatórias que tentam explicar essas doenças, dentro dos termos da equação, há uma dominância muito grande do fator pressão arterial, certo? Muitas dessas doenças são de causação multifatorial, como infarto, por exemplo, entendeu? Mas simplesmente, causação multifatorial. E tem ali, tem o cigarro, tem alguma história familiar, entendeu? Tem os lipídios mais conhecidos, né? Tem a obesidade, mas a obesidade atua via pressão. E a dominância em modelos, ou na medida que tu baixa o valor de agnóstico de pressão, estudos de observacionais, de cortes, que eu comentarei em seguir, tu vai aumentando a taxa explanatória da pressão para a causação da doença. E essa é a nossa teoria. É pareto, então. Tipo, representa a maior parte do efeito do... é o aumento da pressão. É isso que explica a maior parte do dano cardiovascular, é isso? Exatamente. Além do citado coração, o cérebro vascular, disparadamente, certo? Os AVCs, né? São, na grande maioria, dependentes de pressão arterial. As demências, o Alzheimer. E aí, depois, vem a parte quente aqui desse nosso, que é a evolução científica, certo? Que primeiro detecta riscos, como eu comentei, e depois faz, tem a demonstração matemática de que é isto, entendeu? E isto é um passo à frente que a comunidade científica da área não está reconhecendo. Daí, Fux, é no alto com o seu artigo e com a oportunidade que vocês estão me dando de ser quase um pastor, levando aí a mensagem. Me pede para falar, pede informação, faz, mas é verdade. O guarda me pega um troço lá no hospital, não sei o que, disse assim, você já ouviu falar da pressão? Peraí, só faltou uma coisa. Eu falei pressão alta, mas hipertensão é pressão alta, né? É, mas é sinônimo. Uma pausa na nossa programação. Você tem uma empresa ou casa com telhado disponível? Então pare de desperdiçar dinheiro à toa. Gere um resultado garantido e livre de imposto de renda com a Sunning Energia Solar. Ao fazer um pré-projeto sem custo e sem compromisso, você sabe a rentabilidade do investimento e a viabilidade de se investir com crédito, usando as próprias placas como garantia. Para vocês terem noção de quão benéfica a energia solar, a rentabilidade média dos projetos PJs feitos em 2023 foi acima de 20% já para o primeiro ano do investimento. Saiba mais em tapadamanhoinvisível.com.br barra solar ou acesse o QR Code na tela. Voltamos ao episódio. Tá, e como é a pressão alta, ou seja, alta a partir acima de algo? O que é o algo básico? Eu me lembro que lá quando a gente conversou com o senhor lá em um episódio de cento e poucos, não sei o que é. 61, eu acho. 61, meu Deus do céu, faz tempo. Pior, o Pedro era um bebezinho de cola, não me lembro naquele dia. O... E daí a gente... Eu me lembro que o senhor pincelou rapidinho sobre que até a base da pressão, a pressão normal, é discutível também. Daí a gente acabou não entrando nesse assunto porque a gente queria deixar para um outro episódio e estamos aqui 300 episódios depois. Qual é a base? Qual é a pressão normal? Exatamente esse é o ponto, tá? E aí, vejam só. Então, a hipertensão por si só, agora, se eu estou olhando aqui na minha janela, aqui no escritório e fazendo uma visão de raio-x aqui em Bordoneg, se eu botar 14 por 9, eu estou encontrando aqui em torno de 30% dos adultos acima desse valor, né? O 14 é sistólica, 9 é diastólica, né? O que é isso? O que é o número de cima e o número depois da barra? O de cima é a pressão sistólica. Quando há um batimento cardíaco, gera-se uma pressão sistólica, certo? A sístole do coração gera uma pressão de pulso que é captada aqui no braço, né? Que é a pressão mais alta, né? E depois o coração fecha as válvulas e aí fica uma pressão dentro do sistema que também é detectado por método não invasivo. Invasivo também, né? Obviamente, mas o método não invasivo, que são os aparelhos de medir a pressão, porque tem dois tipos, etc., mas não vão entrar nisso, certo? E detecta, então, a pressão diastólica, que é a pressão dentro do sistema sem estar ocorrendo a injeção de sangue no sistema, entendeu? Então, aí depois a válvula órtica abre, o sangue volta, volta, circulação venosa, passa pelo pulmão, entra no coração, abre a válvula mitral, entra no ventrículo, o ventrículo dá um tiro, ejeta a horta aberta e depois a válvula órtica fecha, entendeu? Então, o número grande é ele empurrando e o número pequeno é ele puxando? É ele parado. Não, o sistema é com o sistema fechado, ele fecha, quando a válvula órtica fecha, entendeu? A válvula, uma válvula que abre com a pressão, a ejetiva, entendeu? O coração dinâmica está pronto, ele é ativado eletricamente, ele dá uma contraída forte, certo? Ejeta o sangue. Esse é captado que é a pressão sistólica, que é o valor mais alto dentro do sistema, entendeu? Quando ele termina de ejetar, que ele vai ter que encher de novo, entendeu? No próximo batimento, no ciclo cardíaco, a válvula pela qual saiu o sangue, a válvula órtica faz bem assim, já que se alguém está vendo aqui a imagem para alguns, abre, sai o sangue e quando termina a círcula, ela fecha que nem uma tampa. Faz assim, pá! Nesse momento, o sistema ainda tem pressão dentro, porque o sangue está distribuindo pelos tecidos, entendeu? Entendi. E tem uma pressão que define a nutrição dos órgãos, dos sistemas, é uma pressão média, entendeu? É uma pressão média entre a sistólica e a diastólica. Até se calcula matematicamente simples, é uma vez a sistólica, duas vezes a diastólica, dividiu por três para calcular de fora, mas ela é medida por um catéter dentro do vaso, entende? A gente mede a pressão média do indivíduo. Como a pressão média é só por catéter, fazendo cálculo, a gente usa a sistólica ou a diastólica. No passado, era só a diastólica que fazia o diagnóstico da doença. Agora, caminhando na resposta da tua pergunta, entendeu? Era a diastólica, 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 e a sistólica até 1990 era achada normal. Eu já era cardiologista há tempo, né? Não, a sistólica sobe com a idade. É um sinal de envelhecimento. Essa é a de cima. Essa é a de cima, né? A sistólica é de cima. Sistólica é de cima, diastólica é de baixo, tá? Então, a sistólica sobe, né? Sobe com a vida, é normal, entendeu? Porque as artérias começam a ficar enrijecidas, ao invés de ficar moles, né? Elas ficam os canos mais duros e quando o coração ejeta, a pressão sistólica fica mais alta. E se achava que era normal, certo? Envelhecer e ter a pressão subindo. Aí, ensaios clínicos randomizados, que é a matemática da medicina, demonstraram que não. E isso é doença também. E vale a pena baixar ambas as pressões, entendeu? Então, no passado, quando as pessoas eram jovens, uma coisa que vocês não têm nem ideia, por visão presencial, só ouvem falar, quando eu tinha idade de vocês, não existia eu, velho, entendeu? Não tinha, não havia velhos. Velhos era uma espécie de raridade. 5% das pessoas passavam 60 anos, entendeu? Quando eu nasci era 40 anos, é a minha vida prevista. Eu agora estou vivo e vou viver mais tempo. Entendeu? Então, entenderam essa histórica de histórica, porque daí decorre o entendimento do que é a pressão e por que ela causa dano. E é uma explicação, já foi um pouco difícil, até, com explanação para vocês, para entender essa histórica de histórica, dá para entender do ponto de vista hidráulico. Por que ela causa dano? É extremamente simples. Eu tenho procurações filosóficas aqui, e um dos que eu cito, que nem era filósofo, foi nomeado filósofo depois, era um freio lá do século XII, Ocã, certo? A navalha de Ocã, certo? A explicação mais simples para os fatos. Então, a explicação mais simples para os fatos, eu falo essas coisas que eu falo para vocês, eu falo em conferências médicas, que os caras estão mais avançados um pouco, né? Então, assim, a explicação mais simples. Por que ela é doença, entendeu? Porque é uma pressão muito alta, e os vasos não foram biologicamente preparados para trabalhar nesse nível, entendeu? E é o exemplo que eu dou, estou vivendo agora aqui no nosso edifício, são os edifícios onde começam a estourar os canos da onde? Dos andares mais debaixo. Mais pressão. Segundo, terceiro, por quê? O meu edifício aqui, no andar de baixo, tem 35 metros de pressão, entendeu? E no nosso aqui, onde o Paulo foi criado em parte, tem 10 metros de pressão, que é o último andar, a caixa está lá em cima, entendeu? Então, onde é que estouraram os canos primeiro? Lá embaixo. E eu vi eles vindo, subindo, subindo, subindo. E agora, nós estamos há 25 anos aqui, ele chegou no oitavo andar, nós moramos no nono. E houve um troço aí, etc., nós mandamos já mudar os nossos canos, entendeu? Do apartamento para antecipar o problema, que é o tal do vazamento. O cano que se vai... Agora tem canos que não existe mais coisas, mas nós, os canos humanos, nós não podemos substituir. Nascemos com eles, entendeu? E aí vem a questão, qual o valor que começa a produzir o dano? Não é uma coisa como 10 andares, certo? Mas é 100%, um andar ou dois, acima do normal, entendeu? Porque, por exemplo, aí a pressão, a hipertensão é definida, como se falou aqui, sistólica e diastólica, é por ser a sistólica mais alta do que um valor, entendeu? Ou a diastólica mais alta do que um valor. Uma ou outra, entendeu? Ah, tá. Não precisa as duas subirem juntas. Não precisa subir juntas. Se uma estiver acima do valor, se faz hoje um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, que não interessa o sistêmico, hipertensão arterial, entendeu? No passado, era hipertensão arterial quase só pela diastólica, porque até os velhos se achavam normal a pressão subir. E hoje, as duas são consideradas e é um predomínio nítido da sistólica, tanto que poderá, se fosse assim, prático, uma abordagem prática no mundo para acabar com o problema, poderia assumir só uma, que é a sistólica, que é a pressão mais alta, o valor da sistólica, entendeu? Aham, entendi. Qual é o valor? Então, sigo aqui... Essa é a pergunta que o Júlio tinha feito, foi bom. Para quem está ouvindo aqui, eles me admoestaram antecipadamente para não falar muito, porque eles vão fazer sinais, o Paulo ia subir na mesa, certo? Mas a pergunta original do Júlio, que foi boa essa explicação para a gente entender, não tinha diferença, e como é que funciona, é fundamental. Agora, o valor em si, qual é a partir de que valor que a pessoa passa a ser hipertensa? É aí que está o quente da questão. Nesse ponto, vocês vão ter que me dar um espacinho para o olho. Claro. Dá vontade, fica lá, eu estou curtindo essa aula. Porque esta é a aula que eu ando por aí dando, ok? No vídeo, lá vocês podem olhar o vídeo e entender os ouvintes também, né? Os nossos ouvintes e assistentes e tudo mais. Eu recomendo mesmo... O vídeo não é necessário, pai. A ideia é que a pessoa ouça aqui no episódio, não precise ver o vídeo. Vai explicar lá. Mas o vídeo tem gráfico. É, exato. É verdade. Não, não. Vai lá, vai lá. E vocês vão sacrificar a audiência para salvar a humanidade. Exatamente. Exatamente. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão entrevistando um pastor que quer salvar a humanidade, tá bem? Estou fazendo de tudo. Agora tem um congresso aí que me convidaram, não sei o quê, papapá, pelado, sem avião, aquela confusão do diabo, para falar isso, entendeu? Eu acho importante, no resumo da história, eu vou pegar um avião em Jaguaruna para ir a São Paulo, certo? Para explicar isso. As minhas custas, para dizer isso que vocês estão me dando oportunidade. Eu podia não ir ao congresso e mandar eles ouvirem o episódio. Mas vamos adiante. Que pressão a humanidade nasceu? Para ser resumido, né? E vocês me perguntam coisas que não entenderam. Qual foi a pressão arterial do homem, certo? Do homem bíblico, do Adão e da Eva, entendeu? Essa é a pergunta que é uma coisa que nós não sabíamos. Porque a pressão começou a ser ferida no século XVII, XVIII, XIX e somente no século XX de maneira não invasiva. Significa sem furar a artéria, entendeu? O método aquele de apertar foi em 1904, entendeu? Então, nós não precisamos saber de causas de doenças sobre pressão, porque ninguém sabia o que era a pressão. Não dava para medir, entendeu? Mas em 1904 começou um século fantástico. Pela medida da pressão primeiro. E depois, pelo desenvolvimento de estudos de associação, certo? Entre a pressão, a ferida e a ocorrência dessas doenças, entendeu? É um nome técnico na medicina, que é SUSE COORT, estudos observacionais. Ele está só observando as pessoas e associando a pressão que eles tinham num dado momento com o maior ou menor risco, que é uma palavra técnica em medicina, de apresentar a doença. Entendendo? Então, começaram a ser feitos estudos. Inicialmente, a história é muito bonita, mas não dá para entrar nela por causa do tempo. Mas o importante é dizer aqui a vocês, por exemplo, achavam alguns médicos, já em 1917, um cara lá juntou os pacientes dele, que ele estava medindo a pressão, recém estava começando a se medir e disse, poxa, pressão acima de 16, que é a sistólica, né? Na época, que é que se media só com a pressão do pulso, já é ruim. Entenderam? Ele viu os doentes dele, que mediam a pressão, pô, mas os caras que estão ralados aqui têm a pressão alta, entendeu? Então, foi uma observação de consultório de um médico muito atilado. Mas já na década de 30, ainda os especialistas dizem que a pressão tem que subir com a vida, esquece esse troço, não tem por que medir. Aí, em 1939, é publicado o primeiro estudo de observacional, entendeu? Medindo a pressão e vendo que era uma catástrofe. E aí foi indo resumindo. Ah, e nós temos dados nesses estudos também, um estudo que junta todos os estudos feitos pela humanidade, entendeu? Todos os estudos feitos, praticamente até a época, com um milhão de indivíduos, em que se teve medido a pressão no momento, entendeu? E a incidência das doenças no segmento. Esse é o estudo de coorte, entendeu? Esse estudo foi publicado em 2002. Já tinha, já estava avançando, mas esse foi emblemático. Porque ele mostrou uma coisa que a gente não via antes. Porque os estudos individuais eram muito pequenos. Pouca gente, 5 mil, entendeu? 3 mil. Nós mesmos temos um aqui de 1.500, em Porto Alegre. Então, valores muito baixos a gente não percebia. Algo que é o seguinte fenômeno matemático, mas que vai ser demonstrado depois pelos ensaios clínicos. Que é, a cada 20 milímetros de pressão arterial mais alta, entendeu? Se tu tem 12, Júlio, e o Paulo tem 14. Bom, eu vou inverter, porque o meu filho é o Paulo. Se tu tem 14 e o Paulo tem 12 de pressão, estando não muito longe na idade, o teu risco é o dobro do do Paulo. Para ter derrame, infarto, insuficiência renal crônica, doença dos vasos arteriais periféricas, insuficiência cardíaca, carritmias cardíacas. É o dobro, entendeu? A cada 20 da sistólica, ou a cada 10 de diastólica. Isso aqui ficou muito concreto nessa meta-análise, entendeu? Verificando, e aí, onde é que chegou essa meta-análise como valor, onde começa a aumentar o risco? Nas coortes, entendeu? Eram coortes de humanos na época. Começou em 115, o valor mais baixo, entendeu? 115. Com 135, já se identificava o dobro do risco. Entendeu? O 115 seria o 11,5 e 13, 130 seria o 13. 13,5, exatamente. 115 para 135, 135 para 155 mais o dobro. E quanto mais alto, pior. Mais cedo e mais grave são as doenças cardiovasculares. Entendendo? Mas, ainda assim, estava oculto o fato. Então, poderia ser 115. Aí, ao invés de falar do fato, eu vou falar da coisa que se vincula fortemente ao fato. Entendeu? Esse fato, então, é um fato observacional. Entendeu? Nós estamos observando populações em diferentes contextos, medindo a pressão, sem a doença. Entendeu? E acompanhando eles no tempo e vendo se eles morreram, se eles tiveram infarto, se eles tiveram AVC. E aí, vai o estudo lá e toma nota. E faz uma associação, certo? A associação entre a pressão e o risco de ter o evento. Entendeu? É um risco relativo. Então, o risco relativo vai para 1,5, 2, 4, 6. Entendeu? Seis vezes mais chance de ter um evento. Que é o que a gente diz aí, os médicos dizem comumente, né? Quando falam de coisa, o senhor tem seis vezes mais, treze vezes mais tendo esse problema aí. Ah, entendi. De ter um câncer, de ter um infarto. Entendeu? Certo? Aí, o 11,5, o 115 é que surge o 12. Porque o popular é o 12 por 8, né? Que todo mundo fala. O normal é 12 por 8. O popular ainda é o 14 por 9. Tá, mas aí o 14, não. O 14 por 9 começa a hipertensão, né? Sim, não, não. Aí a hipertensão, por definição, certo? Vamos entender o princípio, né? Entendi. Então, agora eu vou te dar o que aconteceu na sequência. Primeiro nível detectado antes desse estudo de corte que eu comentei aí, né? Essa meta... Isso é uma meta-análise, né? Entendendo? Não é um estudo único. É meta-análise de um, né? De 150 mil estudos. É um monte de gente com um milhão de indivíduos. Entendendo? Como eles, meta-analiticamente, transformaram isso tudo num estudo único. Entendendo? Aí surgiu o risco acima dos 115. Entendendo? Tá? Isso encontrou a humanidade recém saída dos 16 por 9 por 95. 160 por 95. Entendendo? Que era o nível diagnóstico quando eu comecei a fazer medicina. Certo? As diretrizes, os documentos, os livros. Era 160 por 95. Mas aí eu já era um médico jovem. Baixou para 140 por 90. Estão acompanhando? Estão. Esse ficou o ponto de corte. E aí passou. Porque não dá para trabalhar com doença como um risco por valores contínuos. Entendendo? A pressão é pior. Não. Nós precisamos transformar esse dado num dado dicotômico. O nosso cérebro é dicotômico. Uma exposição pode ser A ou B. E um evento, C ou D. Entendendo? Eu olho para fora aqui. Vai chover ou não vai chover? Então, se o céu está limpo, certo? Eu deduzo que não vai chover, que é o evento. Entendendo? Tabela 2 por 2. E o que é matemático é o que é quadrado? É simples. Nós temos essa questão. Dentro da cabeça, uma tabela 2 por 2 em tempo real, certo? Todo momento, vocês estão processando um dado, vendo um fato para agir ou não, certo? Fechou a sinaleira vermelha. Fechei, né? Tente agir como ato. Pisar no freio, senão vai dar zebra, certo? Se eu não parar na sinaleira vermelha e assim por diante. Então, para a pressão foi isso. Teve que se criar uma sinaleira vermelha. Entendendo? Ah, entendi. E a célula vermelha foi acima ou abaixo de 14 por 9. Qualquer um deles acima ou abaixo de 14 por 9. Entendendo? Bom. E aí, as evidências nessa época, já sugerindo, aparece esse estudo, 115 por 75. Começando, seria então arredondando, 11 por 7. Vamos botar assim, certo? 11 por 7. Vamos botar a sinaleira lá em 11 por 7. Vamos puxar o nosso raciocínio dicotômico para 11, ao invés de 14. Entendendo? É muita diferença, né? É muita diferença. E aí, se tu passar para 11, sabe o que acontece? Até teu gato fica hipertenso. Sim, dá todo mundo hipertenso. Toda a quantidade é hipertensa. Entendendo? O valor é muito baixo. E aí, assustou as pessoas. Estão acompanhando? Sim. Bom. Mas não daria ainda, já daria época, já tinha indicativos, não daria ainda para pintar o pé de advogar uma diretriz, né? Porque quando os médicos se reúnem em grupos lá, eles viajam bem pagos, etc. Se reúne, antigamente era melhor ainda, né? Eles vão para o paraíso, etc., nas Bahamas e discutem e fazem uma diretriz, que é para os outros todos obedecerem. Geralmente vão as pessoas que influem junto à indústria, etc., etc., mas vão também alguns sábios, né? Então, sai uma diretriz de hipertensão, uma diretriz, isso, as diretrizes daquilo, que viram documentos médicos de referência. E as diretrizes é que dizem 14 por 9 há mais ou menos 40 anos. Entendendo? E agora, de 10 diretrizes mais importantes do mundo, hoje, ainda é 14 por 9, certo? Só uma das diretrizes mais importantes, liderada pelo Paul Elton, é a americana, da American Heart Association e do American College of Cardiology, entendeu? Das duas maiores entidades de cardiologia dos Estados Unidos e das duas, entre três maiores do mundo, entendeu? A europeia é outra grande. E o Paul Elton, em 2017, até com base em estudos nossos, por alguma coisinha, meu e da professora, mas outros estudos nossos eram menores, mas ajudou também na decisão do comitê de baixar para 13 por 8 nos Estados Unidos, entendeu? E isso, e não foi, já daria para falar no 12 por 8, daria para dizer, entendeu? E o Paul, até nos alvos, adiantou, já estamos juntos, dizia, olha, não vai ser 12, vai ser 13. Vamos botar o 12 a 13, nós vamos chamar de pressão elevada, mas nós vamos chamar de diagnóstico por um motivo, eles não teriam dificuldade de ter aceitação da diretriz deles na comunidade americana, entendeu? As pessoas iam enlouquecer e a pecha que eles iam ganhar, automaticamente, são vendedores de remédio, porque é natureba, né? Sim, sim. Eles querem criar uma doença para dar remédio, aliás, isso os médicos fazem também, né? Muitas vezes. E essa aqui, poderia cair isso, então, eles disseram, não, vamos botar 13 por 8, certo? E vamos ver, foi em 2017, sucesso nos Estados Unidos. Mas ele já sabia que era abaixo disso? Ele já sabia que era 13 por 8, ou pode ser até, pode ser abaixo de 12, tranquilamente. Já se sabia que tinha um estudo feito por ele, e agora deixa eu introduzir a evidência matemática, ok? Verso o estudo observacional. O estudo observacional, para fazer a beta-análise, para juntar, para colecionar, tem matemática um monte, certo? Mas uma observação não experimental, certo? É uma observação natural. Sim. Nós podemos fazer o seguinte, um experimento, certo? empírico. Pegar a pressão antes, entendeu? Dar o remédio e a pressão depois. Mesmo isso, é falho. Porque a pressão tende a reduzir-se simultaneamente. A observação empírica, sem um controle, sem um controle placebo, ou estudo de, ela é estruturada justamente em medicina. Entenderam? Algumas vezes não é. Por exemplo, eu estou aqui com o aparelho de ouvido. Estou ouvindo mal, estava ouvindo mal. Entenderam? Botei o aparelho e comecei a ouvir bem. Não precisa fazer ensaio crinonomizado. Entenderam? Nenês nascem surdos. É uma das maravilhas da medicina contemporânea. Nenês que nascem surdos, frequentemente, é por uma natureza neurosensorial. Aí se implanta, chamado implante coclear, no osso. E os nenês ficam normais. Normais. Passam a ouvir. E viram pessoas completamente diferentes dos surdos, que têm dificuldades. Sim. E uma coisa mais simples, a catarata. Isso você já viu. Quero parênteses, né? A catarata fica branco ali. E aí entra cego, opera a catarata e sai vendo. Entenderam? Então esse empírico antes e depois está resolvido. O controle é histórico. Antes para depois. Entenderam? Só que pressão, medindo a pressão, como é que eu vou medir morte antes ou depois se morreu? Só em grandes estudos. Ok? Então as coortes sugeriram esse valor, que seria acima de 11 por sete. Arredondando lá aquele valor do estudo já citado. Entenderam? No entanto, muitos estudos observacionais em medicina deram os burros na água. O que isso significa? Havia um risco detectado nos estudos. Certo? Como é que nós vamos fazer agora o estudo se aquilo é risco mesmo? Não dá para fazer experimento no homem. Entenderam? Eu não posso botar um risco em alguns e não botar em outros para ver se a doença aparece. Porque não é ético. Sim. Por isso, aí se fez isso na Ratolândia. Um monte. Os ratos são batatas. Tu aumenta a pressão deles e eles morrem em um mês e meio. Entenderam? Dependendo do modelo que tu faz. Aumentou a pressão no sistema do rato, foi para o saco. Camudongos e tudo mais. No homem ficou muito isso no experimento animal. Mas no homem não dava para fazer o experimento de botar a doença, botar a pressão e deixar uma pressão mais baixa no outro para ver se eles morriam mais ou menos. Entendendo? Como botando a pressão. Mas aí existe um centro dentro do nosso artigo, do nosso raciocínio, que é reverter o risco experimentalmente. Por um ensaio que é economizado. Tu pega indivíduos que estão com 140, entendeu? E aí não se sabe se é bom baixar ou não. Entendeu? Porque aí é reverter o risco. Nós não temos ainda a prova matemática de que aquele é risco. Aquele risco 140, que saiu na corte, podia estar enviesado por outras características dos indivíduos não detectáveis. Certo? Por exemplo, o colesterol bom, que todo mundo ouve falar que existe o colesterol bom, HDL, que protegeria, protegeu sempre em estudos observacionais. Quando se fez um experimento para aumentar o HDL em gente, medindo infarto, medindo como desfecho, um ensaio criminalizado, controlado por placebo, essas drogas que aumentaram o HDL, levando para o normal, que seria melhor, aumentaram a mortalidade. Aquilo era uma falsa causa da doença, entendeu? Era só um marcador da doença. Algo que está presente nas pessoas que se associa com a doença, mas não é a sua causa. Entendendo? Então isso aí explica a vida cotidiana, a matemática, do jeito que eu estou falando aí meio como filósofo, explica o cotidiano que nós aí todas as coisas estamos enfrentando. Uma pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa? Eu, Júlio, aqui do Tapa, tenho 15 anos de experiência na área e estou disponível para trabalhar com você. Possibilito que você foque no seu negócio, enquanto a minha empresa, o executivo financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos da realidade da sua empresa. E os resultados desse trabalho já estão no ar. O executivo financeiro acabou de fechar o seu sétimo cliente, atingindo empresas de todos os segmentos, seja indústria, comércio ou serviço. Envie um e-mail diretamente para o julho em julho.executivofinanceiro.com.br e marque uma conversa gratuita de uma hora para que ele conheça a realidade da sua empresa e você possa entender a metodologia de trabalho do executivo financeiro. Voltamos ao episódio. Tem só um parêntese aí, para passar a régua. Tem na medicina, eu até fui olhando, eu falei o número errado, o episódio anterior do pai foi o 043, que era o que é ciência, onde ele explica justamente como é que funciona nos ensaios clínicos randomizados e tal, e dá uma explanada no que é uma boa e má ciência. Então, para quem ouve o tapa regularmente, a gente muitas vezes está falando de economia. Na economia, nem o empirismo funciona direito, porque trata-se de valorações subjetivas, cada ser humano tem a sua escala de valores e precifica as coisas de acordo com a sua preferência. O preço está do lado de fora, mas eu compro ou não, se aquilo me traz valor ou não, e isso é de acordo com a minha subjetividade, a minha avaliação subjetiva. Então, assim, é uma ciência social que não se tem essa capacidade de fazer o que se faz na medicina, ou melhor ainda, na física ou na química, que são as hard sciences, as ciências duras, que tu pode justamente fazer experimentos controlados. No caso da medicina, historicamente, né, Flávio, foi um uso do empirismo. O pessoal usou muito o empirismo para tomar decisão. E é o que a gente vê no dia a dia, tu vai no médico, o médico te dá um remédio para tratar tal coisa e diz, não, eu dei para os meus outros pacientes e funcionou. Então, logo, vou dar para ti e isso vai resolver o problema. Isso é o empirismo, ele acha que aquilo ali é um diagnóstico completo. Quando tu tem, na verdade, outras camadas, que são esses estudos, especialmente duplo cego, onde tu consegue tentar isolar as características. Pega grupos homogêneos, separa em dois, um lado toma um remédio de farinha, que não sabe o que é farinha, e o outro toma o remédio que é para, teoricamente, ajudar, onde tu não tem nem o pesquisador, nem o paciente sabendo o que está sendo tomado por cada um, para não ter vieses, e a partir disso tu mede os resultados. É isso? É isso, perfeita aula. Vejam só que o meu filho, não médico, eu tenho um médico, talvez desse uma aula pior do que ele. Não, brincadeira. Mas então, essa foi a primeira. Ele virou, ele virou. Sim, o outro filho, o Felipe, é cardiologista intervencionista, ele vai lá, desentope, mas ele tem até uma coisa, o que ele está fazendo é que essa coisa é divina, né? Vai lá, desentope a válvula órtica, aquela, quando sai o sangue, bota o aparelho lá, o cara entra com falta de ar, dor no peito, etc., e levanta da mesa curado. Que loucura. Agora, brincadeira. Nesse caso, então, esses estudos, justamente esses estudos que demonstraram a diferença, então, entre o que se dava como pressão alta para hoje, é justamente uma mudança de um estudo observacional, onde simplesmente se olhava esses pacientes ao longo do tempo, né, para um momento onde tu começa a fazer testes com eles. Exatamente, é isso mesmo. O primeiro ensaio clínico é de 1967, foi uma surpresa imensa o tamanho do efeito, entendeu? Se imaginava, por isso se fez, os ensaios clínicos começaram só em 1948, na humanidade, né? Randomizado. O ensaio clínico tem que ser com a alocação dessas pessoas, se o excesso fosse um grupo, completamente aleatório, porque sendo aleatório, os grupos ficam iguais, e só diferem numa característica, e aí nós pudemos demonstrar a associação. Com uma segurança estatística, matemática, que é aceitável em medicina, de 0,05, ou seja, 5%, distribuição, 1%, né? E como tu citasse a física, lá na física, é 1 para 17, é 0,16 zeros até chegar a 1. Para tu aceitar que uma coisa realmente é a causa da outra, e que nos dá a segurança de estar morando num prédio, entendeu? Que ele não vai cair, etc. E que a matemática, eu fiz uma frase no artigo aí, Medicina is moving towards hard science, ok? A medicina está se movendo na direção das ciências exatas, progressivamente, e muito rapidamente, tanto nas coisas biológicas, né? De causação de doença, mas na área clínica, especialmente pelo ensaio clínico economizado, que é o experimento. Então, estamos bem perto, assim, da conclusão dessa etapa, que foram os estudos. O primeiro, lá de 67, mágico, para redução de desfechos inimaginável, com 75 pacientes só para cada lado. É um estudo pequeno, né? E aí foram aumentando os estudos, o número de pacientes estudados, etc. E foram se somando, somando estudos, etc. E aí, diferentemente de outros riscos que não foram confirmados, como os lipídios, a gordura, o ovo, isso aí é tudo frescura. Pode comer teu ovo, a carne gorda, isso aí não tem evidência experimental de reversão. Sério? Assim, é... Sério? Carne gorda, está liberado para toda audiência do... E até quem tem colesterol alto, ou não? Quem tem colesterol alto... Não, o colesterol alto é uma outra história. Tem alguns colesterol altos que têm natureza familiar, que não depende do que tu come, entendeu? Eu sou assim, eu sou assim. Pouco importa, eu estou com colesterol alto. Aí, talvez, vale a pena dar um remédio, mas o efeito é pequeno. Não aposta tuas fichas no colesterol. Aposta tuas fichas no sujeito que vai ser citado pela primeira vez aqui, que é o sal, é o sódio. É o sódio. E aí vem lá para o começo do nosso bate-papo, quando eu disse que não se sabia qual era a pressão alta, doença, porque toda a humanidade ali pertence. A partir do momento em que se descobriu o clonete de sódio, o sal de cozinha, ele passou a ser incorporado assim, por satisfação que todos nós temos, instintiva, pelas papilas gustativas, de gostar do sal, e tem que reeducar-se para não gostar, eu digo as batas... Faz a pergunta... Não, mas não dá para pegar uma tribo que não come sal? Não tem algum povo num canto que não come sal? Ou todo humano come sal? Pena que a gente não pode projetar. No artigo que eu coloquei aí, certo? Para vocês lerem na pasta e no vídeo, a primeira figura, e que foi reproduzida já em dois congressos americanos, certo? A primeira figura é a tua observação. É uma figura de índios. Acharam-se comunidades não aculturadas que não comiam sal. E a primeira figura é a primeira figura da minha dissertação de mestrado em 1980. Não que eu tenha feito o trabalho de ter ido à Amazônia, foi um antropólogo, que foi à Amazônia e mediu a pressão dos carajás e dos mundurucus. Entenderam? Tribos muito parecidas, do ponto de vista de cultura. Só que os carajás tinham sido catequizados por freios franciscanos mudando o deus que eles acreditavam. Aí tem duas hipóteses. O deus ou foi a dieta mudada. Porque eles começaram a fornecer o sal. E o sal começa a ser usado como condimento, certo? Automaticamente. E é principalmente usado para conservar alimento. Sim. E eu digo nós mesmos, portugueses, descendentes portugueses, que só podemos ser descobertos aqui por causa do bacalhau, que é a maneira de conservar o peixe sem refrigeração. Então, a humanidade toda comia sal. E as comunidades indígenas não aculturadas, com a sua dieta normal, outro grupo estudado no Brasil, foram os vianomanes. Trabalho, os caras entraram em 1985 na CEL. Esse que eu estou citando aqui foi publicado em uma revista médica em 1961. Nem o Paul, que escreveu comigo o artigo, sabia desse artigo. Entendeu? Eu tive que... Olha, esse existe e é bonito. Porque o cara, além de estudar as coisas, ele mediu a pressão dos índios. Entendeu? Das duas tribos. E a pressão dos mundurukus, ó, é o gráfico, né? Subia com a idade. Os caras já subiam com a idade. E dos mundurukus, ó, uma linha reta. Sabe qual é o valor da linha reta? 100 milímetros de mercúrio. 10 de sistólica, de pressão mais alta. Coisa que nós achávamos que era doença na diastólica do passado. Então, a pressão da humanidade, nós temos vários gráficos aí, que eu mostro nesse vídeo, e está no trabalho, que as pessoas estão reproduzindo, do ponto de vista de literatura médica, um sucesso. Tem 30 citações por mês, mil citações, entende? Um monte de gente cita aí pelo mundo. Mas não tanto pelo conteúdo, porque os caras têm que botar um artigo de hipertensão, investimento, qualquer coisa, e cita o nosso trabalho. Não é tanto por isso. Não sou tão vaidoso, assim, de aceitar vieses de citação. Mas muita gente está pensando nisso, está mudando, e eu não cito uma diretriz da OMS, começa citando o nosso trabalho, a última diretriz. 10 por quanto? A gente cita o nosso trabalho e não muda o valor. Mantém 140 por 90. Mas é 10 por quanto? Que era dos índios? 10 por 6. 10 por 6. 10 por 6. E nós temos pacientes de tratamento aqui, nós estamos fazendo grandes ensaios físicos, vocês vão ver nós na literatura, até leiga, daqui a pouco sai no Jornal Nacional, eu vou ter que ver no Jornal Nacional, artigos grandes que nós estamos no comitê coordenador, que estão nessa linha. Mas eu vou mostrar o estudo mais importante hoje, entre vários todos e outros, da prova do conceito. Entendeu? Chama-se prova de conceito e eu chamo no artigo evidência cartesiana. E quando tu entra numa discussão, tu entra lá no logos, na razão, vai explicar o mundo, e que tu não fica afeito mais a obedecer o etos, que é os autoridades, que dizem o que querem. E não somos movidos pelas emoções, ou patos, que nos movem, e nos faz fazer cagada. Porque a gente não aciocina. E como nós, religiosos, somos ou não somos, mas isso é outro assunto. Entendeu? E aí nós vamos para a razão filosófica. Na razão filosófica mora a matemática. E a matemática mora a Descartes. A soma dos ângulos de um triângulo retângulo é sempre igual à soma de dois ângulos retos, independentemente de qualquer opinião. Discurso do método, da obra clássica de Descartes. Então, é isto que o pesquisador, de qualquer área, tenta demonstrar. Quando nós chegamos a um fato matemático, a discussão pode existir, mas acima desse fato. Seis são seis. Seis laranjas. Ah, são seis laranjas. Não, podemos discutir, porque é parecido com a bergamota, e isso já é uma elaboração abstrata do que é laranja, do que é bergamota. Mas seis humanos são seis humanos. Não se mistura com nada mais. E ninguém discute. Assim como o postulado do Descartes. E aqui começa a aparecer, então, no risco de pressão arterial, certo? A evidência cartesiana, que é o subtítulo do nosso trabalho. Entendeu? Que são os ensaios clínicos randomizados, feitos alguns nem pelo objetivo de pressão, primeiro, mas por outras razões, mas que tiveram um grupo tratado, entendeu? E outro grupo recipiente de placebo. E, é a figura de um trabalho que está quase pronto, que vamos mandar publicar, é incrivelmente precisa a figura que mostra o aumento do risco. Porque se dobra a cada 20 milímetros da sistólica, ou, é bom botar aqui, 12 para 14, certo? Tu duplica o risco. Se tu diminui de 14 para 12, tu diminui o risco em 50%. E isso demonstrado aonde? Não, isso é o fim de meia dúzia de sujeitos em estudos que somam em meta-análise 600 mil humanos randomizados. E alguns outros menores, dependendo do perfil do estudo, entendendo? Mas no total, uma meta-análise, assim como aquela tinha um milhão de indivíduos para caracterizar o risco, tem agora meta-análise com 600 mil indivíduos, mostrando que a cada 10 milímetros de redução, nos estudos todos, 10 milímetros, houve, houve, no experimento, uma redução de 25% na incidência da doença. Entendendo? Se fosse 50, se fosse 20, eu dizia 50. De maneira tal que esta ideia, e agora estou entendendo porque eu sou um pastor da ideia, sendo isso verdade, sendo isso uma evidência, isso aqui é o epifenômeno da produção humana de ciência, maravilhosos cientistas que trabalharam, mas está na hora de sistematizar esse conhecimento de maneira a mudar de opinião, que são as diretrizes. Entendendo? Que isso é uma primeira etapa. E depois, o que acontece? Para 14 por 9, só um em cada cinco indivíduos, para 14 por 9, está com a pressão controlada na humanidade. Um em cada cinco, 20%, entendeu? Para 14 por 9. Se fosse 120 por 80, quase ninguém. Não, não, não. Os outros 80, só 20%. Então, os outros 80 estão com risco. Estão acima de 140 por 90. Certo? Mesmo tomando remédio, mas não abaixo de 140 por 90. Esses cálculos feitos com 14 por 9. Entendeu? 20% estão abaixo de 14. Os outros 80 hipertensos que são, estão com a pressão lá em cima. Entendeu? Uma pausa na nossa programação. Você tem interesse em ter uma planta solar com alta rentabilidade, gerando renda mensalmente para você? Ou tem dívidas com nosso amigo Estado e quer pagar com descontos e parcelamentos em mais de 60 vezes? Então, a Proteus Associados é a consultoria para você. Conheça os serviços da Proteus, consultoria focar em aumentar a geração de caixa e tesouraria dos seus clientes. Acesse os serviços Proteus via QR Code que está aqui na tela no descritivo do episódio ou no site proteusassociados.com.br Voltamos ao episódio. E diante do pastor aqui vai o ateu falar para questionar o pastor. E a outra ponta que a gente não falou é a pressão baixa. Existem doenças que surgem da pressão baixa e qual é o nível da pressão baixa? Porque a pressão baixa aqui é um leigo total falando. A pressão baixa é quando está com preguiça, está com sono. É um outro negócio, né? Até talvez combina com os índios, né? Porque os índios estão sempre meio na preguiça. Eu tenho sangue de índio, tá? Eu tenho lugar de fala. Então, tem coisas do lado de baixo? Ué, a tua pergunta também se encadeia no que eu estou perorando aqui com a peroração praticamente, né? Religiosa. Mas, de forte... O estudo mais importante é experimentar agora as meta-análises mostram, né? Entende? Essa associação e a... Em medicina, hoje nós temos até uma pessoa que é um... Um podcaster aí também. Desde quando eu vejo alguma coisa dele, ele diz que existe a catedral das associações, certo? Dá o nome da Cathedral of or so on, ou não sei o que, das associations, espúrias. Coisas que estão associadas em medicina, mas uma não é a causa da outra, entendeu? Entendi. É muito comum isso. E, voltando aqui, tem um estudo chamado SPRINT, que é que dá origem... Nós estamos fazendo uma coisa parecida no Brasil, mas isso fica para mais adiante. É... Que é um estudo que comparou 9 mil e poucos americanos, entendeu? Metade, aleatoriamente, né? Randomizado. Para baixar abaixo de 120 ou para baixar abaixo de 140. Entenderam? O estudo foi interrompido que a mortalidade estava sendo 27% menor. Mortalidade por qualquer causa. Então, no grupo de 120, entendeu? Mas por que que interromperam, então? 2015, sim, para todo mundo saber. Para dizer para o povo todo que, olha, já se viu aqui que baixar de 120 diminui em 27% a chance de tu morrer. Entendeu? Sim, interromperam porque já tinha sido extremamente demonstrado, basicamente. Isso, era ético. Não dá para deixar o outro grupo tomando remédio. O outro grupo controlando, exatamente. Nós estamos com o estudo que está quase terminando, que é desse teor, e eu tenho informações aí de que ele está batendo na trave matematicamente já. Entendendo? Antes do prazo, pelas doenças terem maior risco, nós vamos interromper o estudo. Certo? O comitê, quando tiver o dado concreto, segurança matemática, entendeu? A gente não pode interromper assim num momento onde a instabilidade matemática é muito grande ainda. E o sprint tinha critérios de interrupção, e aí tinha um primeiro, tinha dado já um valor, aí esperaram mais um tempo para a próxima visita, entendeu? Para medir, para ver se estava indo no mesmo sentido, se estava aumentando. para a segurança matemática do estudo, isso é importantíssimo. E aí interromperam e botaram nos jornais americanos, né? Um manchete no Jornal Nacional deles lá. Entende? Olha, saiu o sprint assim, assim, assado. ainda assim, a comunidade não se convenceu. Mas aí, voltando para a pergunta do Júlio, demorou muito, as pessoas ainda não, ainda é 14 por 9, né? Na sociedade de geriatria e de medicina de família dos Estados Unidos, que é uma área conservadora também, conservadora não, modernista, como a gente, no termo atual, os colegas, ainda é 14 por 9, nos Estados Unidos, uma diretriz, entendeu? Uma diretriz 14 por 9. A americana passou para 13 por 8, como já comentado, pela liderança do Paul Welto também. E aí, vem a pressão baixa. É óbvio que isso tem, é um exemplo magnífico da falsa associação, associação espúria, porque isso é muito racional para convencer as pessoas. Tu precisa pressão para estar trabalhando, entendeu? Precisa pressão para ficar em pé. Se tu fica tonto que a tua pressão caiu, entendeu? Isso é seu sentimento. Se tu vai dormir, como tu está dizendo, eu estou hoje sonorento porque a pressão está 9 por 6, entendeu? Então, nem vou me levantar mesmo e juntar o fato de eu estar muito hipotente ao fato de eu realmente não querer trabalhar. Entendeu? Mas isso virou uma cultura... A doença dos trópicos, aquela doença dos trópicos que o povo não gosta muito. Até porque está pingando peixe sem tu fazer qualquer esforço, né? Espechando a mão assim, tu pega uma banana na baradeira e aí tu tem seis índias ao teu redor e fica tudo bem, certo? Em todos os teus sentidos satisfeitos plenamente. Seis é demais, né? Bom, voltando para o interesse aqui... Eu tenho... Tá. Deixa eu só terminar aqui, Paulinho, uma informação nesses pontos, para não haver o corte. Então, isso é uma convicção médica. E por que virou uma convicção humana? Naturalmente, foram educados pelos médicos. Entendeu? Pacientes pós-derrame. Os neurologistas não gostam de baixar a pressão, porque acham que tem que manter uma pressão lá na área que foi isquêmica no cérebro, entendeu? Que ficou obstruída para manter a pressão dentro do cérebro para o cara não cair, não quebrar a perna. Entendeu? Pois já estudos demonstraram que se tu baixa mais a pressão, a pessoa cai menos. E a queixa... A gente tem duas coisas. Uma é a queixa de que eu estou com a pressão baixa. Entendeu? Hoje eu estou com a pressão baixa. E nós temos estudos também, nossos aqui menores, pequenos, mas alguns já viram, que no ensaio clínico sprint ficou claro que a queixa de estar com a pressão baixa ao ponto de ir à emergência por estar com a pressão baixa, entendeu? Foi mais frequente no grupo abaixo de 12 do que no abaixo de 14. Entendeu? Agora, quando se aferiu a pressão arterial, que fazia parte do protocolo, houve uma associação completa do sentimento de estar com a pressão baixa de estar realmente com a pressão baixa. A pressão cai menos no grupo 12, entendeu? Do que no 14. Tem mais variação. Faz total sentido isso, matemática? Total sentido. Lógico. Até vocês capturaram a razão matemática. O 14 tem mais chance de cair, né? E o critério de hipotensão postural, médio, é 20 milímetros de queda. Entendeu? Isso está em 12, tem menos chance de cair. Mas as médias de pressão também não mudaram. E se tu convence, eu tenho aqui um estudo onde nós temos 600 pacientes em segmento. E aí nós estamos fazendo esse abaixo de 12, a mesma coisa, abaixo de 12. Aí tive que educar os médicos que atendem lá, treiná-los, aliás, tinha um que já estava treinado, já acreditava nos meus princípios para orientar os doentes. Entendeu? Até com uma frasezinha bem simples para o cara não dar explicações do tamanho do podcast como esse, sobre o que é pressão, sobre o que é risco, isso, aquilo, numa consulta, imagina, certo? Tem uma expressão que eu deixo lá para eles colada, para eles lerem embaixo da mesa, e assim, o que o senhor prefere? Tá? Ter uma tontura ou ter um derrame? Entendeu? Essa é a frasezinha, né? Não, por favor, por favor, por tontura. Então, mesmo que baixe a pressão, fica com a tontura. Porque já se sabe que mais baixo previne o derrame. Eu tenho pacientes idosos lá que eu vi, eu até faltou um médico lá, até de vez em quando, eu até disse, de um senhor que andava sempre por 180 por 110, 18 por 11, 18 por 10. Entrou no nosso estudo. Entenderam? E ele caiu no 12. Sabe qual é a pressão que eu medi? Eu mesmo, consultório desse senhor, senhor de 60 e tantos anos, que já tinha tido um AVC, o derrame, entendeu? Com pouca sequela, no caso dele, nenhuma sequela, ele tinha recuperado. A pressão dele era 95 por 65. E eu mesmo perguntei, como é que tu tá? Tá bem? Ah, tô bem, doutor. Com esse remédio, eu tô me sentindo cada vez melhor. Dei até uma... Opa, essa parte é proibida, né? Dei uma... Tá, perfeito. Eu acho que tá bem explicado, mas vamos lá. O que que... Tu falou do sal. Bom, sal tá em tudo, né? Qualquer coisa tem sal, inclusive as coisas que a gente talvez nem perceba, tipo refrigerante tem sal, né? Qualquer condimento tem sal. Então, assim, como é que a gente consegue prevenir de... É só parar de comer sal que vai a pressão cair pros 10, pros 6? É, tem essa questão do sal aí, está em tudo, né? Inclusive a obsessão da professora, doutora Sandra, sua mãe, né? faz um esforço muito grande pra... E ela já acha que tem sal no... Tem sódio na água mineral, né? Com gás. Não, ali não tem, ali é cheiro de gás. Não. A da... Aquela da Coca-Cola tinha. Só que eu não sei se... Eu acho que eles mudaram a fórmula. A cristal. A cristal tinha, tu olhava atrás e tinha sódio. É menos... Já está definido o quanto nós precisamos em média de cloreto de sódio por dia, certo? Está definido. O sódio é importante porque... A gente precisa? É isso que eu quero entender. A gente precisa? A gente pode não comer sal? A gente precisa de sódio. Sob qualquer forma de sal. Se trata de sódio, cloreto de sódio, entendeu? Sódio a gente tem que comer. Por quê? O potássio, que é um outro rio importante, né? O potássio, o rim não excreta nada e a gente fica com o potássio, entendeu? Mais ou menos o mesmo. O sódio, o rim é capaz de também parar de excretar, entendeu? Para de excretar. Se a gente está comendo pouco sódio. Só que a gente perde dois a quatro gramas, certo? Dois gramas de sódio por dia. Pela descamação de pele, de mucosa, suor, entendeu? Então a gente tem que repor dois gramas, que significa no máximo cinco gramas de cloreto de sódio. E as populações mundiais comem em média dez a quinze gramas todos os dias. Uma parte por adição como condimento na preparação das comidas, adicionando sobre a salada. Ok? E outra parte, como dito antes, já por mim, na manutenção dos alimentos, na preservação dos alimentos. As gôndolas dos supermercados é uma fonte imensa de sal. Inclusive, nas bolachas doces, que estão ali e não estragam, porque elas têm cloreto de sódio. Inclusive, a melhor bolacha doce que tem ou tinha, uma balduco, né? Doce, mas que no fundo tinha um gostinho especial. Esse gostinho era o cloreto de sódio. Entenderam? Até coisas doces são sustentadas, sustentadas, não, mantidas sem apodrecer com cloreto de sódio, que é o conservante mais barato da face da Terra e permitiu, aí ela é ao mesmo tempo o vilão e o mocinho, o sódio, né? Porque o sódio permitiu a conquista, a expansão da humanidade do jeito que a gente conhece, se deu só e exclusivamente por causa do sódio, até dentro da Europa. Lá no início a história mostra, dizem alguns, eu não estava lá para ver, que inclusive os deslocamentos dentro da Europa, né? De populações, depois de terminar lá o cara que se locomovia só porque era um caminhante, mas quando eles ficaram nas agriculturas, etc., eles não podiam ir muito longe, entendesse? Para conquistar terras, para expandir o solo, né? Por quê? Porque eles não, se faltasse água, se faltasse sódio, se não comesse, se fosse só o sódio do alimento natural ingerido, né? Tinha que comer o boi para pegar o sódio do boi, entendeu? Ou algumas coisas, tem uma concentração de sódio, as pessoas não se locomoviam, então com o sódio começaram a se locomover, atravessaram o oceano, etc., etc., e o mundo é, como nós vemos, graças ao sódio. A demonstração que é baixo, bom, e aí perguntasse, né, Paulo, se eu não comer nada, se não fizer nada, se eu comer só o biologicamente útil, certo? Sim, funciona. Tem demonstração com os ensaios que são com remédios? Não. Porque é muito difícil, porque uma questão é eficácia experimental e outra coisa é efetividade, como opera no mundo real. a pílula funcionou no ensaio clínico, certo? Uma pílula por dia e vai funcionar na vida real se tu tomar aquela pílula. Mudar o padrão alimentar para te afastar dos cloretes de sódio, certo? É uma mudança de conduta que poucas vezes as pessoas chegam, mas de qualquer maneira é uma, já que isso aqui também é uma entrevista que quer transmitir outras coisas úteis do ponto de vista de saúde, migrar realmente dos processados, ultraprocessados, etc., para os alimentos mais próximos à natureza, certo? Que são os vegetais, as frutas, as verduras, etc., e, inclusive, a própria carne, todas as carnes, certo? E, se tu botar menos sal, é um alimento absolutamente, e te afastar, te afasta também de quem? Dos carboidratos. Os açúcar, que estão nos alimentos e que são um outro veneno, mas bem menor do que o sódio. O sódio é o grande veneno por aumentar a pressão arterial. Muito bem. Fala, Gil. Não, não, que aula, só ia elogiar, que aula. Então, assim, tem alguns, a gente seguidamente vê gente comentando, tipo, exercício físico, estresse, né? O que que é, o que que causa ou não causa aumento de pressão? Por exemplo, exercício físico, ele ajuda a reduzir a pressão de maneira sistêmica? É, eu, aqui uma outra linha de pesquisa que eu entrei numa, como sou obsessivo na busca da verdade, ex-matemática, eu entrei em linhas de colisão com o status quo, por exemplo, no exercício físico, né? Eu, a opinião vigente não é minha, mas existem pessoas que têm, nós temos um site que é normalizado, nós temos em Porto Alegre, ok? O melhor até a época e nunca se repetiu algo desse tipo, como a pressão arterial, questão da variabilidade, atenção, encaixando esse conceito da pressão varia, entenderam? e varia com as emoções, varia com o exercício, a pressão varia. A pressão nós temos, sabe quantas pressões arteriais por dia nós temos? Mais de 100 mil. Cada batimento cardíaco gera uma pressão arterial no sistema, entenderam? E o sistema de vasos normais foi montado para resistir a isso, entendeu? Ele é elástico, ele dilata, então se eu tiver que sair correndo agora porque avisaram que está pegando fogo, certo? vai depender só do meu fôlego, entenderam? Porque a minha pressão vai subir, se eu tomar um cagaço, a minha pressão vai subir imediatamente, tanto que medir a pressão arterial tem que tirar o fator cagaço para medir a pressão, entenderam? Muitas pessoas têm a pressão alta quando medem, aí usam um aparelho que se chama MAPA, é um aparelho que mede daquelas 100 mil pressões, ao invés de medir duas vezes só, que é a pressão no braço, certo? Ele mede 80 vezes, de dia e de noite, e ele mede mais precisamente um conceito que é a chamada pressão usual do indivíduo. Então, o exercício, quando tu faz, tipicamente a pressão aumenta fazendo exercício, é óbvio, precisa mais músculo, e quando tu para de fazer exercício, aí se gerou a ideia do efeito hipotensor do exercício, a pressão cai, cai bastante até no pós-exercício, entendeu? mas é mais ou menos um balanço biológico, ficou um tempo com ela muito alta, aí vai ter que dar uma compensada e fica mais baixa. O que importa aqui é testar se fazer exercício versus fazer o exercício placebo, entendeu? Que é difícil se a pressão baixa ou não. Nós temos dados, sai o prêmio do nosso, que não, certo? Que não. Só que aqui eu vou contra, digamos assim, o politicamente correto, e eu fico quieto, estou falando aqui no podcast porque a audiência é altamente qualificada, ok? Exatamente. E faz exercício por outras razões, pelas razões importantíssimas também de tu ter reserva funcional com o envelhecimento. Esse é o importantíssimo, manter a tua musculatura, bombar ou não, fazer fisiculturismo, mas isso é uma escolha das pessoas, entendeu? Mas é que dali é antisaúde, eles mesmos dizem que aquilo ali é completamente antisaúde, né? Não, tomar bomba sim, mas não, o atleta de ponta, todo atleta de ponta fala que aquilo é antisaúde, né? O cara está indo no limite do corpo, o cara está destruindo o corpo, né? Mas a cara que vai na academia... Os medicamentos para isso, mas aí seria outro podcast, eles aumentam a pressão arterial, certo? Os andrógenos, esteroides anabolizantes são produtores de músculos. Sempre que tu faz o metabolismo que tem que construir mais corpo, tu come mais sódio. Sim. Aumenta o teu... O volume, né? O músculo, construir isso, o volume, e aí então... Mas o exercício, digamos assim, aeróbico, certo? Com a mínima caminhada, certo? Ou uma corrida, ou eu recomendo fortemente, o Paulo sabe, natação, que é muito culpador do ósseo muscular, que o ósseo muscular é meio problemático, né? A partir de um certo momento os caras começam, foi-se a minha coxa femoral, foi-se o meu joelho, entendeu? Então, é bom para tu ter fôlego na vida, certo? E isso é importante fazer exercício. Mas, do ponto de vista de conferir saúde, nas coórteses aparece, seguidamente, estudo de coórtees. Indivíduos que fazem exercício, que têm maior condicionamento, têm menos infarto, menos AVC, entendeu? Até menos câncer. Ah, então, isso é a causa? Não, isso aí é um exemplo típico de viés de confusão. E um cara que faz exercício, cuida da saúde, para fazer exercício, ele cuida do resto tudo, entendeu? Ele mais provavelmente não fuma, ele mais provavelmente tende outros, cuida da pressão, etc, etc. Ok? É o viés de confusão. A gente está estourando no tempo, mas eu perguntei a rápida do estresse. Eu tenho mais duas antes da gente ir para os patrões e encerrar. o estresse faz efeito ou não faz? Sou muito estressado no trabalho, minha pressão sobe por isso, e aí? Aqui não preciso entrar mais em fundamentos, certo? Instrumentais, biológicos, tudo mais, eu vou te responder em inglês com duas palavras. Forget it. Esqueça, ok. O teu parêntese, até eu vi outro tipo. Ninguém fica estressado 24 horas por dia, entendeu? Não existe, é um estresse momentâneo, certo? Mas eu acho que tem a ver com aquela correlação das outras coisas, porque o cara estressado está com a vida toda fugida, ele está comendo mal, está fumando, está bebendo, está brigando com todo mundo, está destruindo o psicológico da família. A vida é um inferno, com certeza. Julio, deixa eu te nomear rapidamente, o meu melhor aluno não médico até hoje. Ah, obrigado. porque não só tu entendeu antes como tu fez perguntas que deram trampolim para o avanço da palestra. Eu sou casado com uma doutora e daí a gente fica nas planilhas, eu ajudo ela com as planilhas e eu aprendo um pouquinho. tem até um, vou botar nas notas esse episódio se eu achar, tem um vídeo, um pessoal dos anos, sei lá, início do século passado, é o pessoal com 20, 30 anos e assim, eles parecem ter o equivalente a 20 anos a mais hoje em dia, visivelmente envelhecidos. E daí, por que eles estavam envelhecidos? Tem algo a ver com a pressão? Com a pressão descontrolada? Tem, certamente. no meu artigo que está aí, está no vídeo, há uma observação, um estudo observacional centenário, um estudo americano cujos autores não deram a interpretação que eu dei, mas eu vi eles apresentar lá em Harvard, nós estávamos lá, eu e a tua mãe, né, Paulo, e assistimos uma discussão do porquê da longevidade. Entrou uma socióloga do PT deles lá, dizendo que o governo tem que dar condições para os velhos, não sei o quê, conversar, que tem que ter cachorro, né, que é bom e coisas que tais. Eu fiz uma manifestação que eu posso dar o vídeo para vocês, está até hoje na web, na Reuters, que distribuiu, eu não estava falando, eu não era autoridade, eu era plateia. E eu disse assim, olha, eu acho que esse negócio dos velhos, eles estavam explicando por que as pessoas têm 100 anos, né, e eu disse, olha, eu acho que não é isso que vocês estão levantando, né, essas questões sociais, comportamentais, de outra natureza, até porque fiz uma piada que eu acho que não sei se gostaram, mas alguns riram. Eu sou lá do Rio Grande do Sul, né, uma terra de pessoas do campo, etc., eu conheço uma velhinha de 110 anos, certo, analfabeta, que chuta o cachorro. Tem alguma outra razão para ela ter 110 anos e não se dá com ninguém, ela mora sozinha. Então, por isso, ela, e eu sei a razão, qual é a pressão dos centenários, estava lá presente, o cara, os centenários que faz estudos de coorte com centenários, tem agora, se juntaram todos os Estados Unidos, na época ele estava com os dados de Massachusetts, e eu perguntei para ele, qual é a pressão dos centenários que tu acompanha? E ele disse assim, reflexamente, 11 por 6, e não tomo remédio, e comem tudo que eles querem, como... Ah, mas, bom, e aí ele fez um raciocínio errado, está gravado, ele disse assim, sim, mas eles também não tiveram infarto, eles também não tiveram de rame, entendeu? Então, eles não têm a pressão alta. E aí, eu não pude debater, porque ia tomar conta do debate, não, é que a pressão vem antes dessas coisas. Ela é a causa, e aí, no trabalho deles, os americanos, os cortes, tem uma figura que mostra isso. Nos centenários, tudo começa mais tarde. Inclusive, o quê? O aumento da pressão arterial. Então, todo mundo está atrás do elixir da longa vida. Barbada, está aí, 11 por 6. Está dado. Se não for atropelado e não tiver um câncer, garanto-lhe 120 anos. Tem que o aumento é ativo. Mais dicas, eu só dou no consultório. Outra pergunta rápida. Álcool, cigarro, drogas, isso afeta a pressão sistematicamente? Bom, aí, há um dos especialistas do mundo mais conhecido em álcool e pressão arterial que sou eu, porque eu publiquei vários trabalhos com dados americanos, nossos aqui, recentemente, tem um trabalho nosso, meio da Sandra, que é muito referido. Identificando, primeiro, uma coisa que são os trabalhos nossos. O álcool agudamente baixa a pressão, porque ele é um vasodilatador. E depois, a pressão sobe que no rebote, quando a ressaca, a ressaca também vascular. Nós demonstramos isso. Quem demonstrou três trabalhos nossos aqui, nós mostramos modernamente o efeito vasodilatador do álcool, queda da pressão, aumento da frequência cardíaca e um aumento de rebote posterior, entendesse? E aí, explicando como possível mecanismo esse rebote, o fato de, em estudos observacionais, associar-se a bebida, quanto mais bebe, mais tem pressão elevada, certo? Pressão arterial elevada. Estou falando do álcool só como exemplo das drogas mais estudadas nesse contexto. Também? E eu também, nessa revisão, disse isso. Nas coortes, se mostra o risco do álcool. Inclusive, combatendo uma ideia vigente de que beber pouco protege. a taça de vinho, médicos, recomendo. Aí, um outro trabalho que eu tenho com dados de coorte americano, né? Paulo, quando lançávamos lá, do Eric, lá do serviço que eu estava, que eu sou o primeiro autor do trabalho, aqui mostrando que também ali é um viés de confusão, certo? Quem bebe moderadamente marca um perfil de baixo risco, certo? tanto porque não bebe pesadamente, quanto não é um esquisito como os abstêmios. Os abstêmios agregam características de risco, entenderam? Não, todos, né? Atenção, pode ter abstêmio e ficar chato. Eu não sou, eu não sou esquisito, eu sou normal, não sou. Tá, e, perfeito. E eu acho, então, para encerrar nesse trabalho, para a pressão também, eu acho que beber álcool também é um marcador mais de risco, são as pessoas que comem mais inadequadamente, uma coisa que se associa a nível socioeconômico, certo? Por quê? Porque à medida que aumenta a educação, a gente vai comendo mais inteligentemente, enquanto que o pobre luta pela caloria do dia a dia, certo? E tem menor cultura, menor conhecimento para fazer uma seleção como nós podemos fazer, de uma salada verde, certo? versus um churrasco ou, ou mais comumente, bolacha. As crianças, as bolachas, os salgadinhos para a criança, você vai criando uma comunidade condenada se elas não mudarem de rumo. Isso não se aplica para os Estados Unidos, né? O pessoal com PIB per capita altíssimo aqui come mal, que é uma porcaria, os caras comem mal, aí, isso não se aplica. 60% de obesidade, né? Os Estados Unidos vai explodir todas as tabelas, né? Estou no estado mais magro dos Estados Unidos. Eu não vejo muito aqueles gordos caricatos, assim. Aqui, o pessoal faz atividade na rua. Eu tenho uma última aqui, que então, Sérgio, falou, tu explicou muito bem, enfim, todas as causas e tal, mas como é que o pessoal que está ouvindo pode, o que eles devem fazer para começar a se prevenir, a precaver, a precaver, não, a prevenir de ter doença cardiovascular? Bom, a dieta saudável é um primeiro passo, certo? Lá para casa, hoje, mude de objetivos alimentares, certo? A dieta saudável é uma dieta que se mostrou que baixa a pressão, chamada dieta dash, de seta, de flecha, né? Porque ela realmente baixou a pressão, que é uma dieta baseada em laticínios, né? Onde tem, só que não pode ser salgados, né? Mais laticínios, mais, né? Menos, muitas verduras, certo? Eles também, na dieta está menos gordura, não é isso, é a dieta, digamos assim, mais próxima do homem, o homem do mato, entendeu? Tá? Então, tem que comer, isso alimenta, né? Promove a saciedade, etc., e tu faz comer menos, e aí tu combate, tu combate a obesidade, tu combate a hipertensão, porque a obesidade é um intermediário importante, apesar de ter, nós temos uma amiga que tu conheces bem, né, Paulo, que tem a pressão baixa, apesar da sua obesidade histórica em toda a vida, porque ela tem o rim que excreta o sódio, muito competentemente, entenderam? Porque o sódio, isso que a gente come demais, aumenta a pressão, por quê? Porque o rim tem que aumentar a pressão para botar ele para fora, o rim que foi feito para reter sódio, tem que inverter a sua função, então as pessoas teriam mais chance de atravessar um deserto, aqueles retentores de sódio, entendeu? Entendesse? São aqueles que se ralam num ambiente cheio de sódio, porque o rim deles tem mais dificuldade de botar o que é chamado hoje um lixo inorgânico para fora do organismo, entendesse? Então, obesidade está por aí, o peso, metabolismo aumentado, ok? e come mais e só não são, e fico mais frequentemente hipertenso, só não aqueles que têm um rim por acaso, por exemplo, há uma teoria, que eu também tenho um artigo, até o artigo do Kearney, eu sou muito bobão, que é ateu, mas não fui eu que propus, a teoria, a slaver hypothesis, de por que a hipertensão é mais frequente nos escravos norte-americanos, estou ali, eu vou pensar meu nome, o slaver é porque eu aventei como uma explicação, que já tinha sido proposta por outros, de por que os negros americanos são mais hipertensos do que os brancos americanos, não dependente de dieta, controlando modelos matemáticos, dieta, tudo mais, entendesse? E mais hipertensos até que os negros africanos, tentando controlar por os hábitos alimentares, e uma razão foi de que os navios negreiros selecionaram rins mais competentes em reter sódio, entendeu? Porque as mortes eram mais frequentes naqueles que não resistiam à desidratação, à infecção, entendeu? E quem retinha a sódio foram os resistentes e criaram cepas humanas negras nas Américas, não no Brasil, no Brasil já misturou tudo, não tem negro no Brasil, é tudo um negro, inclusive eu e o Paulo, aí sabemos que temos ascendências negras, aqui é outro papo, para os Estados Unidos a divisão que o Júlio encontra diariamente, são negros e não negros, uma grande proporção, e aí essa seria uma hipótese, mas isso aqui não é assunto para nós, só aqui especificamente, mas só para mostrar a importância do sal, que chega a esse tipo de explicação, e do rim, que não tinha sido falado, foi bom porque veio o rim, porque a gente disse, pô, mas eu posso comer sal, de repente a minha pressão não sobe? bom, então era o segundo e terceiro ponto na resposta ao Paulo, primeiro vá para uma dieta saudável, segundo conheça a tua pressão usual, certo? Vá a um médico, seja, se identifique, eu conheço o Fux e acredito nas ideias dele, para não consultar comigo, porque não dá, certo? Eu não tenho consultório privado, vá no médico e peça para fazer uma mapa, certo? O exame esse, que é 24 horas medindo a pressão, chama-se a mapa, a monitorização ambulatorial da pressão arterial, certo? Vê os valores pressóricos anormais de acordo com o Fux e os americanos, a diretriz brasileira tem valores mais altos, entendeu? E todo mundo interpreta com a diretriz errada, menos os serviços que eu tenho influência no Rio Grande do Sul, hospital de clínicas, hospital muir de vento, entendeu? Bom dia, então faz a mapa e mesmo independentemente do valor, mostra para o médico que conhece o assunto, ele vai dizer qual é a tua pressão usual. se ela estiver acima do normal, toca ferro no chamado não medicamentoso, muda a dieta, observa três meses, um mês, ou dois dias e começa a tomar remédio. Medicação. E a medicação, o tratamento, tem que ser baseado num fármaco que reverte aquela super competência renal de reter sódio. E o nome desse grupo chama-se diuréticos. não dá para controlar a pressão arterial a longo prazo sem o uso de diuréticos. Outro conceito, outro ponto de vista em que eu divirjo do mainframe porque os remédios novos vieram para combater os diuréticos. Certo? Isso há 30 anos atrás, era uma briga imensa. Só eu dizia, na Ed, tem que ser diurético, mas era o único. Botava no canto, me fechava dentro de uma caixa. Agora não, estão vendo que não, para baixar a pressão mesmo, mesmo que os novos que agora não dão mais dinheiro, são disponíveis, baratos, etc. Tem que ter um diurético de injúvio. Mas isso é uma receita médica, não uma receita de podcast. Sim, sim. Boa. Então, só um parênteses, o pessoal pode comprar aquelas maquininhas de pressão de casa e acompanhar com uma medição que é a cada semana. Tem que aprender a fazer bem direitinho a pressão de braço, não de punho, certo? Tem umas de punho, certo? As de braço, se o cara aprender bem, ele pode ser, e eu mesmo uso aqui em casa, eu estou ajustando o meu tratamento, vejam só, estou aplicando a mim o que eu acredito. Estava em 12, a minha pressão sistólica não pode ser. Eu estou fazendo baixar de 11, ok? E não vou conseguir 100 ou 10, certo? Que é o ideal. Quem estiver mais perto, tente, porque vale a pena. Eu tenho o aparelhinho aqui em casa também, eu meço de vez em quando. Interessante. Vou medir mais. Onde está? A minha é 12 por 8 sempre, sempre 12 por 8. É, você está numa faixa etária que é plataforma de lançamento, certo? Que é, você está com 30 e poucos anos, é isso? Perto dos 40? Quase 40. Quase 40, 38. 40 anos é quando a aeronave vai para o espaço. Por quê? Porque os rins começam a perder glomérulos, entendeu? Pela pressão mesmo, certo? Eles vão esclerosando, aí tem que aumentar a pressão. Então, a pressão realmente começa a aumentar mais necessariamente aos 40 anos, tá? Presta atenção. Boa, boa. Prestarei. Nós temos os nossos patrões aqui que pagam um pouquinho a mais para poder fazer pergunta para os nossos entrevistados. Nós temos a pergunta do Leonardo. Gostaria de saber sua opinião sobre a dieta carnívora, especialmente considerando seu impacto nos níveis de LDL. Embora essa dieta frequentemente leve a um aumento dos níveis de LDL total, acima dos valores recomendados pelas autoridades de saúde, há evidências que surgem um aumento predominante do LDL grande e fofo, que é menos propenso à oxidação e potencialmente menos prejudicial. Poderia dizer até benéfico. Muitos médicos consideram qualquer aumento no LDL como um problema, mas há argumentos de que essa forma de LDL não pode ser tão nociva. Qual é a sua visão sobre essa questão e como você avalia os riscos e benefícios da dieta carnívora em termos de saúde cardiovascular? Leonardo que perguntou, né? O que é LDL? LDL é o colesterol, é o jeito que o colesterol é transportado no plasma, certo? É o colesterol ruim ou o bom? Esse é o ruim. Esse é o ruim. HDL, aquele que eu falei antes, é o bom do ponto de vista de medir. o pra cima é ruim. Mas não mexe. O LDL também, até pela pergunta do Leonardo, mostra que ele conhece a fundo alguns detalhes do estudo dessa área. O LDL alto, que é o colesterol alto. Por vista prático, quem está nos ouvindo quer saber o que é LDL alto e colesterol alto é a mesma coisa, certo? O colesterol sobe e o LDL sobe. As eletrizes de tratamento focam mais no LDL do que no colesterol, certo? Então, hoje as eletrizes falam em menos de 50, quando quase todo mundo tem 150, 180, 200, entendeu? Esses valores emergiram nos estudos observacionais como risco, entendeu? De maneira tal que eles foram tão fortes que eles sobrepujaram os riscos da pressão durante 4, 5 décadas, desde a década de 50, porque virou sinônimo de doença cardiovascular o abuso de gorduras e aumentos do LDL, entendeu? Nós estamos... Agora se mostrou que existiu no meio disso, persiste, um forte interesse econômico nessa linha de raciocínio, pela produção de medicamentos, etc. Agora que tem um, inclusive, que sai 600 pila cada dose, que o pessoal está usando em consultório, que baixa o colesterol, o LDL, lá embaixo, bota abaixo do calcanhar. O que há de evidência? Não suportou ao teste experimental da hipertensão, entendeu? Se reduzisse o LDL em 25%, o modelo é quase a mesma coisa, reduziria em 10% a incidência de doença. Não reduziu. Não reduziu. Entendeu? Os estudos experimentais botam na cota causal muito pouco para o LDL. de maneira que, como tu falasse aqui em associações só de passagem aqui, clima, tu tivesse outros exemplos ali, mas o clima, o Fal, falando aí, o exemplo da economia, é um saber derivado de modelos de associação multivariável. Entendeu? Não suportados pelo experimento, como na economia, no clima também. Entendeu? E a gente come pela mão de pessoas que vêm assim, em modelos onde entra muita coisa, o CO2 associado ao aquecimento. Só que eles não botam ao mesmo tempo as explosões solares. Entendeu? E não tem... Como é que eu vou fazer um experimento para tirar o CO2 e ver se dá ou não dá? É possível. Então, e aí, voltando para o nosso, para a pergunta, o LDL apareceu como CO2. Entendeu? Mas eu acho que tem muito menor contribuição causal para a doença. Entendeu? A equação tem 70%, 0,7 para 1 como desfecho, do outro lado dá 0,7, 0,6 no mínimo para pressão elevada. Entenderam? Os outros 0,3, 0,4 são divididos entre múltiplas outras características ou hábitos, onde o cigarro aparece muito importantemente e se as nossas moças estiverem ouvindo aqui também, o uso de anticoncepcional hormonal acima dos 30 anos, junto com pressão alta ter cigarro é quase um tiro na cabeça. Entenderam? É um risco muito grande e eu vejo atendendo pacientes infartados, ocasionalmente meninas de 30 e poucos anos com infarto miocárdio exposto a esses três riscos. Cigarro, anticoncepcional e pressão um pouquinho alta, nem precisa ser muito. Bom. E ele perdou da dieta carnívora e eu acho que entra bem também com essa. Qual outra pergunta? Fala. A carnívora é também mil interesses ao redor disso, certo? Mas na pergunta já estava um pouco da resposta, que produz um LDL não tão ruim. Tem ensaio clínico de boi versus frango? Ou boi versus pasto? Uma coisa assim? Não, não tem. Não tem. Tem dietas. Dietas hipocalóricas cuidam lá essa ajuda que é o carboidrato. Mas hipolipemiantes preventivas do lipídio, da elevação do LDL, efeitos muito discutíveis. Estudos antigos e que não foram reproduzidos. Entendeu? Então, a dieta carnívora, ela tem, ela está muito próxima aqui, um raciocínio até que, como lá, não tem ensaio clínico. A associação dela com risco é espúria. Entendeu? Não tem bons estudos isolando isso nem do jeito errado. Aí é uma resposta que se fundamenta na natureza do nosso substrato alimentar. Entendeu? Porque nós não podemos prescindir de aminoácidos. E a carne vermelha dá de reino em todas as outras. Mas dá para viver sem comer nada de carne vermelha. Mas a gente come com prazer e do meu ponto de vista está liberado. Na brasa amanhã, né? E uma última aqui do Pablo Amado. Uma dieta pobre em carboidratos exige uma ingestão de 5 gramas de sódio para evitar o mal estar associado a esta dieta sem repercussões na pressão arterial. Dito isto, o sal, cloreto de sódio, não é considerado erroneamente o grande vilão na gênese da hipertensão? O grande vilão não deveria ser o açúcar? É, o açúcar não é, não é, a associação de sal, né, é imensa, imensa, tá, tá, eu tenho o livro texto de hipertensão que também está ali, pode ser distribuído gratuitamente, vou comprar direto da Springer Nature por 89 euros, né, só para eu ganhar um rebate aqui com vocês. Bom, aí são os fundamentos todos, eu teria que fazer um rewind, o rewind. é o que eu já falamos, é. Agora o carboidrato certamente o carboidrato é também o sujeito errado, né, na praça, certo? Mas aí via, via comodidade alimentar e disparo de sobrepeso das pessoas que, as duas coisas, nós somos expostos facilmente, muito barato a carboidrato, não era no passado, né, as pessoas eram mais, porque não tinha muito o que comer, né, só os reis, só esses que ficavam gordos no passado, né, agora só os ministros, eu não posso dizer, falar, é, não é bom falar. Pode cair o podcast. Então, acho que não, acho que por aí não tem problema, até porque, como eu disse antes, a hipotensão postural, comer sódio para evitar a hipotensão, não é uma informação que se sustente nos dados experimentais mais objetivos que existem, ok? Muito bem, olha, aula de sal, hipertensão, pressão alta, vão se tratar pessoal, vai procurar um cardiologista decente que não recomende remédio errado. Pode ser um clínico, pode ser um clínico, viu? Pode ser um clínico, viu? Então, doutor Flávio, muito obrigado pela participação, obrigado pelo comentário, então, te peço considerações finais e uma dica de livro, se quiser dar uma dica de livro, não precisa ser necessariamente da área. Eu não tenho certeza se lá no início, eu disse, mas digo de novo agora, muito obrigado, Paulo, por existirem, e vocês, e tu com o Júlio, produzirem conteúdo, de alta qualidade, colaborando para que as pessoas de bem, certo? Encontrem, digamos, alicerces para avançar, sabe? As dicas de livro, como eu já te disse, eu estou dando essa dica bem quente, porque eu não vou te dar literatura técnica, certo? A liberação, se botar nas notas do episódio, o vídeo, que é uma aulinha, certo? As pessoas podem correr para toda... Eu já tive amigos, não médicos, que viram o vídeo, e disseram, não entendi alguma coisa, mas eu entendi a mensagem, certo? Entendeu a mensagem, sabe? Porque ele tem gráficos, ensaios clínicos, admissão, tem o risco relativo, coisa que eu até comentei aqui. Então, seria essa, essa fonte, Até um, não todo diretório, aí separaria alguma coisa, né, Paulo? O vídeo, o artigo, se alguém quiser aí, tem vários médicos, quer ler o artigo, da origem do vídeo, está ali dentro também, que é o Theory of Causation, certo? De 2020. Então, muito prazer, muito obrigado, e sigam, sigam produzindo conteúdo, como diria o velho pessoal, conteúdo. Muito obrigado por dedicar o seu tempo aí, tanto nas duas gravações, quanto nos ouvindo, até uma próxima, que a gente se fale pessoalmente, em algum momento dos próximos meses, e até mais. É isso aí, obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, quem ficou até aqui, nos ouvindo, tendo essa aula sobre hipertensão, e doenças cardiovasculares, e tudo mais, valeu, e divulguem o TAPA, peguem esse episódio aqui, mandem nos seus grupos de amigos, nos seus grupos de WhatsApp, divulguem nos seus stories, marquem o TAPA lá, o arroba do TAPA, isso nos ajuda demais, quando vocês passam isso, passam os nossos episódios para os seus amigos, e também quando deixem o seu like aqui embaixo. Exatamente, e se você quer conviver com centenas de pessoas, que gostam de liberdade, gostam de se ajudar mutuamente, e olha, falar sobre várias coisas da vida, entra na nossa comunidade, contribua com o nosso projeto, em tapadamãoinvisível.com.br, barra comunidade, você pode fazer a sua contribuição, para o TAPA crescer, e ainda ganha de brinde, a participação na nossa comunidade. É isso, até a próxima. É isso, até a próxima ao vivo, pessoal, dia 24, dia 24 ao vivo, ao vivo. e aí, e aí, e aí, Tchau.